No quinto século, no quarto século, o cristianismo torna-se a religião principal do império, mas a corrupção vem. E agora os verdadeiros que não queriam perder o relacionamento com Deus, por conta da idolatria impregnada no sistema religioso, eram perseguidos com os dogmas, muitos foram dilacerados, os seus seios, mulheres tinham os seios arrancados, homens jovens eram dilacerados, cravícula era arrancada, articulações eram quebradas, com o único objetivo, quebrar o relacionamento, desistam da vossa fé, mas eles gritavam, vocês vão nos destruir, mas o que está dentro de nós, vocês não podem arrancar, arranca a braça, arranca a cabeça, mas o que está dentro, vocês não arrancam, é relacionamento. Século XVI, 1500, vão querer tirar o relacionamento por meio das indulgências plenárias e parciais, dizendo que havia o fogo do purgatório, era o único lugar de purificação para o ser humano, mas aí Deus levanta Martim Lutero, com a reforma protestante, século XVIII, 1700, aparece o ícone do liberalismo teológico, Lindolfo Butam, e agora sabia que para matar não resolvia, porque os crentes não desistiam, então ele vem pelo poder do iluminismo, pelo poder filosófico que ele tinha, para impregnar na mente dos cristãos, que Deus não interferia na história do homem, que o homem não tinha capacidade de se chegar a Deus, por meio do diálogo, da revelação, então o objetivo era tirar a veracidade da Bíblia, da Bíblia, tirar a veracidade dos milagres, e da intervenção de Deus, então nós vamos apagar esse relacionamento, esse contexto pentecostal, então pelo conhecimento e pelo poder filosófico, e pelo poder que ele tinha, ele vai conseguindo, ele dizia que o nosso credo era mentira, a única coisa do nosso credo que era verdade, era que Jesus padeceu na mão de Pontius Pilatos, o resto era poder da pregação, porque ele na época já tinha a ideia, de quanto mais você prega uma coisa, ela se torna verdade, mesmo que ela não seja, se eu vou repetindo, vou repetindo, ela se torna verdade, então ele dizia que Jesus estava vivo, era pelo poder da pregação, mas que na verdade Jesus estava morto e não ressuscitou, para os dias de hoje, ele estava querendo dizer, que era como os fãs dos grandes ídolos dizem, por exemplo, os fãs de Ailton Senna diz que ele ainda está vivo, e enquanto eles dizem, Ailton continua vivo, os fãs de White House diz que ela ainda está viva, e ela ainda está viva para eles, os fãs de Michael Jackson diz que ela ainda está vivo, então ele dizia que era isso, se fosse nos dias de hoje, o poder da pregação, só que ele não sabia, que o que estava dizendo, por quê? Porque White House não faz mais show ao vivo, e não se apresenta mais, Ailton Senna não disputa mais a Fórmula 1, Michael Jackson já não canta mais os shows ao vivo, mas o meu e o teu Jesus ainda salva, ainda batiza, ainda cura, ainda está no meio de nós, porque ele está vivo, e é real, e é eterno. Século XX, 1914, século XX, 1904, um remanescente chamado Robert Evan, ou Evan Robert, 13 anos, procurou o pastor e disse, pastor, no meio do esfriamento religioso, é onde o iluminismo, o liberalismo teológico, parecia que não tinha mais culto, os cultos pareciam cemitério, funibre, aí um jovem de 13 anos disse, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aí o pastor disse, vai orar filho, vai orar, a única forma é o diálogo, vai orar, porque o segredo não está em pregar bonito, nem em cantar bonito, se o segredo fosse esse, os políticos davam de 10 a 0 em qualquer pregador, os cantores da música popular brasileira, ganhavam de rachada a gente, mas eles pregam, só emociona, mas não transforma, eles louvam, só faz chorar e pular, mas não transforma, mas por meio do relacionamento, o Espírito vem, crente e prega, a vida se está transformada, cantou, cantar para Deus, e vidas são transformadas, é pelo poder da oração, vai orar, ele ora há 13 anos, ele ora há 13 anos, estamos vivendo o dia gente, que as pessoas estão surgindo pelo Youtube, não generalizando, para que mais orar? se eu tenho um milhão de visualizações, já sou o top, já sou famoso, para que orar? mas não demora muito, 26 anos, 13 anos de oração, o Espírito Santo vem, e Deus responde, o avivamento cai no país de Gálice, a Europa é sacudida, pelo avivamento tão grande, a tese de Lindolfo Bulte, é vencida pelo poder do Espírito Santo, os cultos só tinham hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar, a história diz que tinha culto, que virava 24 horas, e o poder de Deus caindo, 1906, um negro, no meio do racismo norte-americano, no meio da revolução industrial, ele vai pregar em Los Angeles, e é expulso da igreja, porque foi pregar, sob batismo no Espírito Santo, o William Seymon, no outro dia, a porta da igreja estava fechada, e ele foi jogado na calçada, um homem piedoso, um irmão, levou-o para casa, e só tinha uma alternativa, eu vou orar, e ele começou a orar, Senhor, derrama o avivamento nessa cidade, e me usa, foi batizado no Espírito Santo, a futura esposa foi batizada, sintetizando, agora, ele ia pregar, no meio da rua, bíbliazinha, caixa de sapato, era o púlpito, um em cima da outra, a oração foi respondida, e cada dia, o número de pessoas aceitava Jesus, ele reuniu um grupo, como nós estamos aqui, mas muito menor, para fazer um propósito de oração, e na oração, para Deus derramar o avivamento, diz a história, que o avivamento caiu, de uma forma tão poderosa, que eles estavam no primeiro sorte, e o poder foi tão grande, que eles caíram no puiso, falando línguas estranhas, quem passava na rua, aceitava Jesus, e já era batizado com o Espírito Santo, Jesus resolveu ouvir a oração, e derramou o maior avivamento, que a gente conhece, o avivamento da rua Azusa, 1910, este avivamento, esta resposta de oração, chega no Brasil, jovens que abriram mão, do prazer da Europa, e da luxúria, chegaram no Brasil, sem ter o que comer, sem ter comia manga verde, lá na praça da república, ou seja, mas sempre Deus tem, remanescentes, quando não pensava, que ia dar nada, aí eles veem a foto, e na visão, aonde fica Belém do Pará, é no Brasil, é que Deus quer sacudir o Brasil, como a maior nação, pentecostal, que já existiu, século XX, os nossos pais, não tinham o que a gente tem, nossos pais, não tinham canais, redes sociais, nem fanpage, não pisavam em porcelanato, nem microfone sem fio, a única coisa que eles tinham, era a marca na testa, e calo dos joelhos, passava uma noite, de oração, a gente chegava nos cultos, gente, não tinha freche de telefone, a coisa que impactava nos nossos cultos, era o lenço, tinha crente que andava com dois lenços, já não era suficiente, saia encharcado de lágrimas, mas os nossos cultos, terminava debaixo do poder, era crente sendo arrebatado, não tinha cantor, nem pregador famoso, era o culto de oração, Jesus curava, não crente pulava a janela, para aceitar Jesus, o poder caia, porque tinha oração, tinha relacionamento, tinha diálogo,